Olá pessoal, tudo bem aí? Eu quero gravar este vídeo com vocês para dar dicas de um lugar para vocês comprarem case para iPhone, Motorola, Samsung e tantas outras marcas. Olha que coisa linda pessoal, quanta case bonita em um lugar só. Olha essa aqui que coisa linda, eu vou comprar essa case aqui, tá muito bonita demais. Estou falando um pouco baixo porque tem muitas pessoas trabalhando aqui e não quero atrapalhar, mas olhe aqui a infinidade de case para iPhone, todos os modelos, tá vendo? Eu vou pegar uma vista de longe para vocês verem. Eu estou impressionado, eu que sou doido por case, estou impressionado com a quantidade de case aqui neste lugar. Não, e case top, olha que coisa linda para iPhone, película de vidro pessoal, fone, cabo USB, meu Deus, tantas coisas que tem aqui nessa loja. Olha, case para o seu tablet, olha a quantidade de case, olha aqui, você que gosta de capa carteira, olha aqui, olha aqui, a quantidade de capa carteira, olha ali, linha Samsung, Motorola, olha o tanto de 15, está vendo? Vai tudo para lá, cabos aqui, está vendo lá longe, películas de vida, a loja vai lá para o outro lado, pega lá mais case, ó, suporte para o carro, tá? Ó, você que quer colocar o celular e usar no carro, com suporte, aqui ó, suporte de mesa para gravar vídeo, tantas outras coisas, pessoal. O nome dessa loja é Peg do Brasil. Eu estou em viagem aqui em Curitiba, um amigo me indicou esta loja, realmente muito barato, tá? Vou só letrar, PEG, PEG do Brasil. Eles vendem pela internet também, pessoal. Olha quanta coisa, olha quanta variedade, olha quanta case, quanta coisa bonita aqui nessa loja. Então, você que quer comprar case aí de qualidade e pagar um bom preço, entra no site deles, dá uma olhada lá nas capinhas, ou quem sabe você que vai vir aqui para Curitiba, procure o endereço dessa loja, que realmente vale muito a pena, muita case bonita, muita coisa legal, tá bom, pessoal? Entra no site, ali são fones de vários modelos, fones de ouvido, fones de ouvido, desculpa, e tantas outras coisas, tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica de um lugar top para comprar case para o seu celular, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.